Venha a essa tribuna para falar sobre o crime cometido pela companhia Vale do Rio Doce no mês de janeiro de 19. Na última quinta-feira, fui à missa de um mês pelo falecimento de cinco membros de uma mesma família que estava na pousada em Brumadinho. Eles foram visitar o Museu Iotim e foram carregados pela lama pelo rompimento da barragem da mina do Feijão em Brumadinho. Faleceram em função do rompimento da barragem Luiz Taliberte Ribeiro da Silva, Camila Taliberte Ribeiro da Silva, Adriano Ribeiro da Silva. Esses três corpos foram encontrados e velados pelos parentes. Hoje foi encontrado o corpo de Fernanda Damiã de Almeida, grávida de cinco meses. Ainda não foi encontrado o corpo da esposa de Adriano Ribeiro da Silva, a senhora Maria de Lourdes da Costa Bueno. Estima-se que cerca de 166 pessoas morreram e 155 estejam desaparecidas pelo rompimento da barragem, totalizando 321 pessoas mortas pelo crime cometido pela Vale. Esse crime deve ser exemplarmente punido. O presidente da Vale esteve nesse parlamento na última semana. Ele não deveria continuar no cargo por inépcia para tratar uma empresa das dimensões da Vale do Rio Doce. O senhor Fábio Schwarzman assumiu a presidência da Vale no dia 22 de maio de 2017, um ano e meio depois do rompimento de outra barragem da empresa Samarco, controlada pela mesma Vale do Rio Doce. O acidente este ocorrido em 5 de novembro de 2015. O que se esperava do senhor Fábio Schwarzman, que sabendo dos danos que o rompimento da barragem do Fundão em Mariana provocou, em termos de vidas humanas, a morte de 19 pessoas e danos ambientais comprometeu o Rio Doce e as atividades que dependiam dele, ele tomasse as providências para evitar uma nova tragédia. Não poderia ser assim ao se tratar do senhor Fábio Schwarzman. Ele tem formação na área de finanças e não tem qualquer formação em gestão de empresas, o que faz com que ele tenha seu foco dirigido para os lucros, para as finanças, para os rendimentos, ações, e não para a atividade fim da Vale, que é a mineração de seus efeitos colaterais. A morte de tantas pessoas deveria exigir respostas contundentes. A primeira delas deve ser a queda do presidente da Vale. Semana passada foram presos vários funcionários da Vale. Pelo que consta, houve pressão da empresa Vale sobre a empresa Tuvisud para atestar as condições de estabilidade da barragem, sob o risco de perderem o contrato. Isso revela não somente omissão, mas o dolo de funcionários da Vale para esconder o risco de rompimento da barragem. Esconder de quem? Esconder dos próprios funcionários da empresa, dos proprietários da pousada e dos moradores da vila próxima. Além da queda do presidente, deve haver também a responsabilização direta dos funcionários que sabiam dos riscos e não tomaram as providências de evacuação do escritório, do refeitório, da pousada e dos habitantes da vila próxima. Além dessas providências, a Vale deve reparar as famílias em acordo a ser homologado na justiça, juntamente com os familiares e com o Ministério Público. A Vale deve investir na mitigação dos danos nos rios que receberam a lama da barragem da Mina do Feijão e da recuperação dos rios atingidos, inclusive o Rio São Francisco. Outra medida é evitar que novos acidentes ocorram. Na missa do mês, na Igreja São Luís em São Paulo, Helena Taliberti e Wagner Diniz receberam a solidariedade centenas de pessoas que foram prestar solidariedade. Wagner Diniz lembrou que no dia do acidente a sirene não tocou. O silêncio da sirene deve corresponder a um alarme da sociedade brasileira, que está vivendo os desmandos daqueles que veem no lucro o seu único objetivo, mesmo que tal irresponsabilidade custe vidas humanas como a de Luiz, Camila, Fernanda, Adriano, Maria de Lourdes. Deputado, eu cumprirei segundos. Eu vou concluir em cinco minutos todos, tá? O Brasil não se calará até que se tomem todas as providências para que nunca mais aconteça. E que esta casa em CPI possa fazer com que essas providências aconteçam. E que isso nunca mais aconteça no Brasil. Obrigada. Deputado, enquanto o deputado Ubiratã...